MECIE MECIE FAMÍLIA Daqui fala o Predador de Notícias Atenção É o Predador de Notícias Mano, primeira coisa Se inscreva no canal Ative as notificações Compartilhe o vídeo Comenta Curta a nossa página no Facebook Porque há Isso também é notícia Você não sabia Estar a saber a partir de nós Então é notícia Ok família Família A nossa campanha Para aprendermos A família dos santos Para aprender esses marimbodos Que andarem a roubar O dinheiro público Para aprender o MPLA Para tirar o MPLA do poder Continua Para você poder fazer Parte dessa campanha É simples É só você se inscrever no canal Ative as notificações Partilhar o vídeo E comentar Aí sim Teremos mais chances De aprender esses marimbodos Né E já De tirar o MPLA do poder Ok família E para você que queres divulgar A sua marca Acá no nosso canal É simples Né É só você ir na descrição do vídeo Tendo nossos contatos Para divulgação E parceria Ok E você que queres denunciar Também São na descrição do vídeo Tendo nossas redes sociais Para Parar E para Denúncia Ok Então sem mais Sem mais delonga Vamos para o que interessa E a família Como vocês estão a ver no título É isto mesmo Capturados Supostos assassinos Do comandante Da esquadra Da boa fé Tudo isso e muito mais Você acompanha aqui Agora No canal MSTV A TV Que chega até você A TV Que não bajula Você é uma niga E a família Como eu disse no início do vídeo Você deve ter visto Não ter que ver e ouvir de novo É isto mesmo Capturados Supostos assassinos Do comandante Da esquadra Da boa fé Vocês estão a entender Já Os magias foram capturados Né Felizmente Os magias foram capturados Tão a ver É para a família Eu só achei Uma Uma Só achei muito estranho Essa forma de interrogação Que a polícia nacional Usa Tão a ver Já Achei muito estranho Tão a ver Nós sabemos que A nossa polícia É horrível mesmo Né Isso não vem ao caso Mas eu estou falando aqui É horrível Então nós já conhecemos Pessoas que foram presas Né Injustamente Inocentemente Né Isso é o que mais acontece em Angola Nós já conhecemos Até pessoas Que a polícia matou Entendeu Que foram presas E que morreram injustamente Tem pessoas Tem vídeos Que mostram Que os cidadãos Foram baleados Injustamente Entendeu Mas Com a rapidez Que eles pegaram Esses magias Não conseguem pegar Outros magias Que tipo Ya Mataram outras pessoas Também Epa Mas é isso Não vamos criticar Então não vamos juntar As coisas Ok família Vamos lá ler Aqui a matéria O serviço Vem na sequência Vem na sequência Investigativa No final colocado De fogo Uma AKM E pelo que serão Se encontrava em missão E as pessoas Que assaltavam Em Peões E automobilista Numa zona escura Depois de baleado Os malfeitores Ainda atiraram Alguns Pertences Da vítima Epa E triste Esse senhor Que vocês estão vendo Que vocês estão vendo aí É muito triste Eu desejo meus pesos Meus sentimentos Pelos familiares Enlutados E ai Epa Ninguém É imune a nada Família Faça isso Nós temos uns vídeos Ou melhor Temos um vídeo Dos marginais A confessar o crime Tá sabendo Faça isso Nós temos um vídeo Dos marginais A confessar o crime Eu vou deixar aqui Para vocês assistirem Ok família Então é mais ou menos isso Vamos lá assistir o vídeo Explica como é que aconteceu O caso aconteceu Fala mais alto Não está ouvi-lo Fala mais alto Nós estávamos no regime Irmão Está confirmando Vimos duas pessoas a passar Não sabíamos Que era comandante Então A queda De nós tentar De revistar Então Comandante Eu não sabia Que comandante Foi E remetiu Cada ramo Então A queda De sadará E Onda Seguindo Fala mais alto Não está ouvi-lo Fala mais alto Sim Onda Seguindo A queda De sagarrar Seguindo E a queda De A queda De Onda Seguindo Disparo Entendeu Disparo Você disparou Eu apareci Eu apareci Tá bom O camarão Estava desarmado Estava desarmado Estava desarmado O presidente vestido Com qual arma Com essa Com essa arma Você vai com qual arma Quem fez tudo Com essa arma Eu apareci Eu apareci Era uma Estava com quem Estava com Fez quantos disparos Fez quantos disparos no comandante Não Disparos sofreu Então o perecei que está atingido Quem está atingido É o comandante ou o perecei O perecei que está atingido O perecei que está atingido O perecei que dá no comandante É bom E agora Você não está arrependido? Estou arrependido Está arrependido? O perecei que eu apareci Quem fala a verdade Não merece é castigo Eu vou te Você fala a verdade Para a gente desamarra Fala a verdade E esse fardamento E esse fardamento Esse fardamento Que está aqui Conforme está aqui Esse fardamento Quem levou a pasta Quem tirou a pasta Onde estava esse fardamento? Por que ele fica com o material Com o ponto de armamento? Por que ele fica? Ele é o líder do grupo? Depende Responde O material é dele O material é dele? E a morte A morte você é o barone? Oi, filho A morte você é o barone? A morte você é o barone Quem comprou? Ele Conduou o roubo? Não, ele trabalha Ele é mecânico Nós trabalhamos Amém Mas agora eu só quero saber uma coisa O fardamento Retirando o comandante Depois dele cair no chão Morte Então quando você retirar o fardamento Na parte Quando tiraram a pasta e levar Não, isso já não se explica Porque quando a pai Du espalho o chefe Você E agora esse telefone Que está aqui do comandante Quem levou? Esse telefone A tonner Só que agora Esse comandante Que é esse telefone Que l'a chante? É de quem? É do comandante Que l'a telefonada É de quem? L'entendo? Não é do comandante Tens a certeza? Tira o quadro Que é barra Foi de 50 ou ele No meio No meio No meio Esse telefone é do comandante Você quando percebe que Esse é o nome do comandante Esse é o congresso É do comandante É do comandante É do comandante Ele está aqui Vou fazer a corporação Chega os números Boa noite, senhor comandante Informa que fechamos o negócio Casimar com o Você não está falando do comandante Esse não vai ver Que esse Boa noite, senhor comandante Informa Meu telefone está vando Cala a boca Cala a boca Cala a boca, pai Meu telefone Dei dois de dez Cala a boca É o técnico Vai ver o meu contato Está entendendo? Para você ver que ele trabalhava comigo Vai ver o meu contato Zé, procura-se o 926 Procura-se o meu contato Vai ver o meu contato Vai ver o meu contato Quem matou o comandante? Quem matou o comandante? Quem matou o comandante? Esconde o fogo Esconde o fogo Para me ver Quem matou o comandante? Vou parecer, senhor Espera, você matou o comandante Por quê? Não, chefe Ele que me falou Que vai disparar Porque nunca matei nada a pessoa Então quando eu esparei Para dar somiaço Para o comandante fugir Para o chefe largar ele Eu tiro o tinge Ele tinge mais no comandante Você matou o nosso comandante Você tem a noção Que você acabou de fazer? Eu nunca fiz isso Eu nunca fui bandido Então agora é a primeira coisa Quanto que é Sabe o horário de comunicação Do comandante de onde? Deixaram Deixaram ficar E a família O vídeo de hoje foi esse Vocês viram que os madias mesmo Até estavam se acusando Um por outro Os madias mesmo confessaram É triste É muito triste Entendeu? Jovens Mas também Para entrar no crime É assim Quando você entra no crime Para matar Isso já não é Já não se fala mais Tipo Falta de trabalho Ou falta de alguma coisa Não 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 Tem pessoa que rouba Por necessidade Para estar passando a fome Rouba uma vez Mas não Não assalta pessoas Rouba tipo Mãe dele Pai dele Isso Eu acho que É porque está passando a necessidade Entendeu? Agora Você matar alguém Mano Você pode ter Pode ter razão A melhor razão do mundo Não há motivo Para você matar alguém Ah Talvez 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 Se for uma ação De defesa Se você tiver agir Por legítima defesa Aí sim Você pode ir Você pode ir Você não vai deixar Também Está a ver? É mais ou menos isso É triste Né? Meus sentimentos A família lutada A família aqui do comandante Que Deus o tenha Que Deus o proteja Também Provavelmente Ele foi um grande homem E não há motivo Para falar mal dele Porque ele não está mais vivo Ele não pode se defender Se a gente falar mal dele Então É mais ou menos isso Ok família Então Até o próximo vídeo MSTV A TV Que chega até você A TV Que não bajura você Maniga